Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiverem conformados com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desses 50,7%. Só clicar nele. Ô, mas nesse seu início ali do teatro, como que foi pra você ir pro ser desnecessário, né? Como que foi? Você tava fazendo teatro, a galera te viu... Como que começou essa parada? Eu tava editando, eu editava vídeos de... Eu filmava peças e editava aqueles vídeos da Globo que era teatro. A gente vê por aqui, lembra disso? Sim. Então eu ia nas peças no Rio, eu filmava com três câmeras, eu e um amigo meu, Dudu Chamon, que era o dono das câmeras e dono do computador. Ele me contratava, eu editava junto com ele esses comerciais. A gente entregava pra Globo, isso em beta. A gente fazia em DVD e ia pra lá, transformava em beta. Caralho. Pra levar pra Globo. E fazia, filmava peças, fazia esses comerciais para peças. Pra ganhar uma graninha ali de editor. E por fora fazia teatro, continuava fazendo as minhas peças e tal. E o Dudu Chamon, que é esse meu amigo, ele morava no mesmo apartamento que o Paulinho Serra. E aí o Paulinho sempre foi muito engraçado, naturalmente. Demais. E aí ele tava fazendo uma peça chamada Feira de Humor, que era com o Rodrigo Capela, com a Maíra, com o Tiago Tomé. Eu não tenho certeza de quem. Com o Flávio Miguel, que era meio que o responsável do projeto. E aí eu cheguei no banheiro uma vez, o Paulinho tava fingindo que tava fazendo a própria entrada com o Gillette. Eu conheci o Paulinho, assim, em trechos de vida, assim. E aí teve um dia que eu tava meio que imitando o Silvio Santos, editando. E aí ele ouviu essa porra. Eu acho que é isso, não tenho certeza. Eu acredito que seja isso. E ele falou, cara, isso é engraçado. Vem fazer um número de fazer uma peça de comédia, não sei aonde, isso aqui é 70 reais por semana. Eu falei assim, vambora. Vambora, mas... Ele viu ele fazendo o Silvio Santos, ele falou, marrou, marrou. Mas eu não tinha o personagem, eu não tinha o número de comédia. Até porque a minha comédia era uma comédia que não tinha muito a ver com o show de comédia, né? E aí eu bolei, eu tive duas semanas e eu bolei dois personagens. Que era um personagem que era um cara que não tinha graça nenhuma, que era um cara que falava, gente, vocês tão rindo aí do que a galera tá falando, mas toda vez fala palavrão, vocês dão risada. O cara mó sem graça. É, e vocês tão rindo, o público é muito burro. Eu falava, não vocês, o público. Aí eu começava a falar todas as minhas referências. Eu gosto de Chaplin, eu gosto de Beckett, Unesco, não sei o quê. Vocês não conhecem isso. E a galera rachava? Rachando o bico. Aí eu falava, então pra provar que vocês são burros, que vocês não são burros, vocês não podem rir de nada que eu for fazer a partir de agora. E aí eu começava a fazer um monte de galhofinha, um monte de merda, de palhaço. E aí a galera ria pra caramba. E aí o número era esse. E eu fazia com o Silvio Santos, que foi um pedido do Paulinho. Eu bolei um número que era um ex-viciado em imitar o Silvio Santos. Isso é maravilhoso. Que ele era do Silvio Santos Anônimos. Isso é maravilhoso. Isso aí não foi o que você fez no jogo? Foi, foi. Isso é maravilhoso. E aí também, e o Paulinho fez muito sucesso com o Traficante Gay, nessa época, no YouTube. Foi um puta viral, assim. Foi. Nossa, que isso. O que fez com que essa peça fosse pro... O Paulinho foi no Pânico, na rádio. A galera do elenco começou aí no Pânico. Aí quando a gente veio pra São Paulo no bar, num bar mexicano também aqui em São Paulo, com a galera que já... Aí mudou o nome porque saiu, eu acho que uma pessoa... Acho que saiu o Flávio Miguel, que era o dono do nome. Alguma coisa. Essas coisas normais. Mudou pra 10 necessários e a gente começou a fazer em cima do balcão de pizza do Pueblo, aqui em São Paulo, na Vila Olímpia. Aí foi botando... Caralho, mano. Eu lembro que eu perguntei pro dono do restaurante, assim, tem luz aí? Aí ele falou assim, tem. Eu falei assim, quantos spots? Ele falou assim, tem 47. Eu falei assim, pô, vai ter luz pra cá. Quando eu fui ver, ela é spot assim, ó. Era spotzinho de casa. Os redondinhos. Eu consegui, ele tava falando de pá, sabe? A luzzona, de LED. Caralho, tem uma estrutura. Era luz normal. Ele falou assim, não, tem 20 spots. E aí a gente foi crescendo. A galera do Pânico foi ver e aí começou a me chamar pra ir na rádio e eu não ia pela sua coisa de não gostar de dar entrevista. Mas de lá você não gostava? O Jô me chamou três vezes pra ir no programa. Antes de eu fazer aquele programa que eu fiquei bebão. Mas você não entendia que... Porque eu não tinha... Cara, eu não tenho o que falar, sabe? Eu não rendo nesse lugar de... Mas você acha que é uma insegurança sua? Ou você acredita realmente... Eu fui descobrindo que não rende. Porque você rende. Você sabe disso. Mas eu descobri que eu rendo, né? Mas eu rendo porque eu tô aqui sem nenhum pudor pra falar com você. Tipo, qualquer coisa que você me perguntar, eu vou te responder. E até é perigoso. Sim, sim, sim. Entendeu? Porque eu não tenho pudor. Eu não tenho medo, entendeu? Eu tenho medo da sociedade, mas não comigo. Do que eu vou falar. Como sociedade mesmo. É todo mundo cuzão. Eu entendi. Porque nesse seu começo, assim, era de fundamental... Sei lá. Você tinha que ir lá pra você aparecer. A galera te conhecer. Talvez chama pra um trabalho maior. Você não queria aparecer. Não? Todo mundo queria aparecer. Eu fico imaginando isso. A galera, tipo assim... Que louco isso. Uma sede pra aparecer. A sua profissão mesmo, você tem que aparecer. Eu queria ser bom. Se eu for bom, eu vou aparecer. Você queria aparecer só pelo seu trabalho. A pessoa que aparece, ela some. Pra você aparecer, pra você ser um bom artista, não tem que aparecer. Você tem que estudar, você tem que correr atrás, você tem que se dedicar muito. Como eu falo, eu sempre falo, eu não sou talentoso. Eu sou dedicado, cara. Eu sou presto muita atenção. Se eu entrar na tua equipe aqui, amanhã eu já vou vir com ideia pra cacete. Eu vou chegar cheio de ideia. Eu vou chegar... Porque se você mudar isso aqui, se você mudar aquilo ali... Pô, o áudio, eu achei que tava um pouco grave demais. A luz, muita luz. Se eu fizesse isso aqui pra mudar, eu sou meio louco na coisa da ideia, sabe? E é por isso que eu dei certo, inclusive, tanto fazendo comédia pela primeira vez no Desnecessários, quanto no Pânico. Porque eu aprendi a fazer. Fiquei ligado pra aprender a fazer. Não fui lá pra... Pra ser. E como o Pânico conseguiu pescar esse Edu que era tão retraído pras coisas? Foi a Rosana Herrmann, eu acho. Foi a Rosana Herrmann, que é uma roteirista do Pânico. Foi o roteirista do Pânico. Que é uma grande roteirista. Saudade da Rosana, inclusive. E um câmera chamado Dordival Paixão. O Paixão, pô. É, o Paixão. Que era um cara que... Conheceu o Paixão. Ele faleceu, não faleceu? Faleceu. Ele... Essas duas figuras foram as mais cruciais. Só que o cara que com certeza fez com que isso desse certo foi o mendigo. Por que ele falou? Porque ele ficava repetindo todos os dias na rádio essas bobeiras que eu falava pra ninguém rir. Tudo que eu fazia na peça, porque ele era sócio desse bar, entendeu? Então ele via todo dia a peça. Ele se amarrava. E ele chegava na rádio todo dia e ficava repetindo as coisas que eu... As vinhetinhas que eu ficava fazendo. Então, pô, o Emílio ficou louco. O que é essa porra que você tá fazendo? É moleque lá no céu. Então ele ficou levantando a minha bola, entendeu? E quando ele saiu do Pânico, ele e o Vinícius, eles fizeram a festa de despedida nesse bar. E aí foi o Emílio, foi a Rosana, foi toda a equipe do Pânico. E aí nesse dia o Emílio me convida, entendeu? Qual que era a proposta? Você nem sabe o que você ia fazer, você só queria... E nem sabia que ele recebeu a proposta. Ele me convidou e eu lembro que eu falei meio que... Ah, meio que não. Vamos ver, vamos ver. É, medo, muito medo, né? E aí eu lembro que depois ele me fez uma... Eu tinha 17 anos. Aí quando eu fiz 18, em janeiro eu falei que ia conversar com ele. Aí a gente conversou no estúdio da Pânico. Aí ele me ofereceu tanto por um ano. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você me dá metade por seis meses. Sem contrato. Pra gente ver se a gente vai se amar. Sim. Mas eu tenho... Pode ser que dê tudo errado. Mas eu tenho certeza que você vai gostar de mim. Eu falei pra ele... Por que eu disse? Porque eu sou um soldado, tá ligado? Tipo, eu vou fazer... Eu vou entender o que ele tá pedindo. E vou tentar dar resultado. Eu lembro de que quando eu te vi a primeira vez assim, foi como o César Polvilho. E eu achei que você, a sua pessoa física, era o César Polvilho. Então eu achava aquilo muito engraçado. Falei, mano, esse repórter todo perdido, mano. E tacaram ele na guerra de espada e sei lá onde. Que porra é? Porque eu queimo o Paixão nesse dia, inclusive. E o Paixão, quando eu comecei a gravar o Pânico, ele que era o meu câmera. Ah, por isso que você ficaram... Foi por conta disso? Não, não. Ele já... Foi também. Mas ele porque ele era o mais experiente e eu era o menos. Então ele me ajudava ali. Tá. Só que eu lembro que o Emílio ficava... Ele ria muito porque você via na gravação. Ele apertava, gravando. E eu via que tava gravando. Só que como eu fazia esse repórter que não... Aí você chegava do nada, mal enquadrado. Eu falava assim, ó. Quando eu... Depois você me fala disso aí pra ele mais pra cima, tá? Aí ele que? Aí eu falei assim, não, não. Depois você me sabe a minha vida como tá gravando. Ele tá gravando, tá gravando. E aí eu usava isso como uma antissena, entendeu? Sim, sim. De propósito. Mas ele achava que eu tava perdido também. Você não explicava pra ele? Não. Não, foda-se. Vambora.